Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje mais uma aulinha de matemática, nosso projeto de matemática está chegando ao fim, certo? Não a apostila, mas esse projeto, né? E hoje nós vamos trabalhar bastante a questão do calendário, calendário, como é que o ano passa. Então, a gente vai compartilhar alguns vídeos aqui, e vamos estudar bastante e responder algumas questões da apostila, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. A apostila ainda é a mesma, certo? E lembrando, né, que no dia 3, sexta-feira, às 19h, nós temos a nossa grande festa junina. Espero que você já esteja aí organizando tudo na sua casa, a sua roupa. Hoje eu não estou de roupa da festa junina, porque está muito, muito, muito frio. Por isso que eu estou com o agasalho da escola, tá bom? E o que nós vamos ter? Só lembrando, né, nós vamos ter o desfile das famílias, então o papai e a mamãe também vão estar com roupa de jeca, tem que ter uma comidinha típica para vocês irem comendo, pode ser uma pipoca. Você já viu pipoca com chocolate? Então, faz a pipoca, depois derrete o chocolate, joga por cima, hum, fica uma delícia. Também pode decorar um cantinho da sua casa para colocar as comidinhas. Vai ter a dança da professora Camila, vai ter a boca do palhaço. Vocês estão fazendo a boca do palhaço? O professor de educação física pediu para a gente poder brincar. A dança da laranja, ó, quem não tiver laranja pode ser com limão, quem não tiver limão pode ser com uma maçã. Qualquer coisa que seja redondinha ou uma bolinha, tá bom? Vai ter uma dança da professora Letícia, uma dança da professora Andréia, e vai ter uma pescaria, que o professor de educação física ensinou ontem, vai ter um bingo, e depois um baile final pela professora Nani, tá bom? Então, espero que vocês gostem da nossa festa e que o melhor de tudo, que vocês participem da nossa festa, tá bom? Então, agora nós vamos entrar no nosso conteúdo. Assim, vocês sabem, né? Tem o dia e tem a noite. E conforme o dia e a noite forem passando, o tempo vai passando. E os dias vão, e os dias vêm, e os dias vêm, e os dias vêm. Então, agora nós vamos assistir um pequeno vídeo que fala sobre o dia e a noite. Vamos lá. E quando deu meia noite, a Cinderela saiu correndo pela escada e... Oh, oh, manhã... O que foi, Kikinha? De onde vem a noite? A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também. Oh, ninguém entende minhas perguntas. Depois eu te explico melhor, Kikinha. Agora descansa, que a noite é uma criança, e amanhã é um novo dia. O dia do seu aniversário. Ué, mas... De onde vem o dia e a noite? Vem da... Tudo bem, mamãe. Ninguém entende as minhas perguntas mesmo. E eu estou com soninho. Eu entendo, Kikinha. A gente chama de dia o período de tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam iluminados graças aos meus raios de luz. E a gente chama de noite o período de tempo que eu desapareço no horizonte e a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam no escuro. Mas neste momento, é dia do outro lado do planeta. Por isso, uma parte da Terra sempre fica iluminada pelos meus raios. Na verdade, eu não descanso nunca. Ei, seu sol, mas por que isso acontece? A Terra se move, Kikinha. Ela gira sempre na mesma velocidade. E enquanto os meus raios iluminam uma parte do seu planeta, a outra metade fica escura. Esse movimento a gente chama de rotação. Nossa, está ficando de dia de novo. Bom dia, Kika. Viu como o dia e a noite acontecem? A Terra demora 24 horas para dar uma volta completa, que a gente chama de um dia. Mas olhando daqui, parece que você que está se mexendo. Você não percebe o movimento da Terra porque também está se movendo junto com ela e na mesma velocidade. Já reparou quando você anda de carro? Parece que a paisagem está em movimento e você está parada. Mas é justamente ao contrário. A mesma ilusão acontece com o movimento do Sol. Por isso você tem a sensação de que está parada. Mas na verdade você está girando com a Terra. Que legal! A Terra é o giragira natural. Entendi tudinho. Quase tudo. Além da rotação, o seu planeta faz outro movimento. A translação. Translação? Translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Olha só. Além de girar em volta dela mesma, a rotação, a Terra dá uma enorme volta em torno de mim. A translação. Essa voltona dura um ano inteirinho, Kika. Uau! Quer dizer que eu estou um ano mais velha! Parabéns para mim! Nessa data querida, muitas felicidades, muitas translações na minha vida! Para a Kikarada! Tudo! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! Bom dia, Kika! E feliz aniversário! Bom dia, mãe! Ah, que bom que está de dia! Que a Terra completou uma volta em torno dela mesma com um movimento de rotação e agora é noite do outro lado do planeta! E que bom que a Terra completou uma volta inteirinha em torno do Sol com um movimento de translação e eu completei mais um ano de vida e ganhei... Uma linda boneca! Uma linda boneca! Nossa, Kikinha! De onde vem tanta sabedoria de um dia para o outro? Se eu contar, você não vai acreditar! Hum... Um bom dia, uma boa noite e até o programa que vem com mais um De Hoje Vem! Então, viram a explicação da Kika? O nosso planeta redondinho, ele gira em torno dele e esse giro a gente chama de rotação, fica rodando, 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 rodando Aí o Sol que está aqui, ó, certo? Então, o Sol ilumina um lado do planeta e o outro fica escurinho Mas o Sol não fica só parado Ele também vai... Né? Ele... O Sol fica parado e a Terra, além desse movimento, ela também vai girando ao redor do Sol Quando ele faz um giro completo ao redor do Sol, a gente tem um ano Certo? Espero que vocês tenham gostado Se não, retorna o vídeo e assiste de novo Então, assim, o calendário, ele é feito a partir disso, né? Então, assim, quando a gente tem os 12 meses, tem a rotação completa A Terra deu uma volta ao redor do Sol, completa E cada dia aqui, do calendário, é um giro da Terra Pequenininho, ela gira Certo? É o rotação Então, vejam bem aqui Um calendário, ele é feito dos meses do ano Que nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro São 12 meses E temos os dias da semana Aqui, ó, o D de domingo, o S de segunda, o T de terça, o Q de quarta, o Q de quinta, o S de sexta e o S de sábado Então, nós temos no calendário Os dias do ano Os dias da semana E o mês do ano Tá? Então, agora nós vamos Já que a gente compreendeu a leitura do calendário Abrem a apostila na página 64 Vamos lá, abrir a página, a página 64 da apostila Que nós vamos utilizar essas tarefas aqui Do calendário Desse calendário Para responder as questões abaixo Tá bom? Então, vamos lá Ah! Mas antes de fazer essa tarefa Eu queria que a gente visse um vídeo também dos dias da semana Vamos lá Vocês têm que aprender bem certinho os dias da semana Smile and learn Olá, amigos! Hoje vamos aprender os dias da semana A semana tem sete dias Sete Os dias da semana são Segunda-feira Segunda-feira é o primeiro dia de escola da semana Segunda-feira Terça-feira Terça-feira é o segundo dia de escola Terça-feira Quarta-feira Quarta-feira é o terceiro dia Quarta-feira Quarta-feira Quinta-feira Quinta-feira é o quarto dia e fica no meio da semana Quinta-feira Sexta-feira Sexta-feira é o quinto dia Sexta-feira Sexta-feira Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo Muito bem! Qual é o dia da semana que você mais gosta? Então, pessoal, é muito fácil. São sete dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta a gente estuda, sábado e domingo a gente descansa, certo? Às vezes os pais também trabalham sábado e domingo. Alguns pais, dependendo da profissão, então, eles têm que trabalhar também sábado e domingo. Por isso que, às vezes, eles deixam vocês com alguém, um vô, uma avó, a tia, a madrinha, para poder trabalhar, tá bom? Agora, nós vamos ver um videozinho dos meses do ano. Isso você tem que decorar de uma certa forma, né, gente? Smile and Learn Olá, Ana! É o seu aniversário, não é? Quantos anos você está fazendo? E... você sabe em que mês a gente está? Estamos no mês de janeiro, o primeiro mês do ano. Você sabe quantos meses tem um ano? Um ano tem... Doze meses! Você quer que eu te ensine todos eles? O que você acha da gente aprender os meses do ano com os aniversários da sua família e dos seus amigos? Vamos lá! O primeiro mês do ano é janeiro. Janeiro O seu aniversário é em janeiro. Janeiro O segundo mês do ano é fevereiro. Fevereiro O aniversário da sua mãe é em fevereiro. Vamos ter que pensar em um presente bem bonito. Fevereiro Fevereiro O próximo mês é março. Março O vovô Luiz faz aniversário em março. O vovô tem muitos anos. Março Depois vem abril. Abril O aniversário do seu irmão Davi é em abril. Vamos comer a comida favorita dele. Abril Maio Maio é o fim do mês do ano. Maio Em maio é o aniversário do seu professor. Nesse dia você deve se comportar muito bem. Maio Depois temos junho. Junho O aniversário do papai é em junho. Vamos comemorar em grande estilo. Junho Junho O próximo mês é julho. Julho Em julho é o aniversário da prima Maria. Ela sempre nos convida para comer pizza no aniversário dela. Julho Continuamos com agosto. Agosto O aniversário dos seus amigos gêmeos é em agosto. Você vai ter que comprar dois presentes. Agosto Depois vem setembro. Setembro A vovó Raquel faz aniversário. Eu tenho certeza que ela vai preparar um bolo gigante para nós. Setembro O mês que vem depois é outubro. Outubro O aniversário do seu irmãozinho é em outubro. Ele ainda é um bebê. Outubro O penúltimo mês do ano é novembro. Novembro O aniversário do tio Pedro é em novembro. Toda a família vai comemorar. Novembro E o último mês do ano é dezembro. Dezembro O aniversário do cachorro Tom é em dezembro. Dê um osso delicioso para ele. Você vai ver como ele vai ficar feliz. Dezembro E estes são os doze meses do ano. Tenho certeza que você já conhecia algum. Vamos revisar? Repita comigo. Geneiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Setembro Outubro Novembro E dezembro Muito bem Ana, agora você já sabe todos os meses do ano. Então, vimos então, nós vimos sobre o dia e sobre a noite, vimos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexto, sábado e domingo, e agora, nesse vídeo, nós vimos os meses do ano, que são doze meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, agora nós vamos às atividades realmente da página 64. Vamos lá. A primeira tarefa diz o seguinte. Observe como Clarice escreveu a data de um feriado de outubro. Analise o calendário de 2020 e responda os itens. Identifique os feriados nacionais e anote seus nomes, as datas e os dias da semana em que eles acontecem. Então, aqui, a Clarice, ela fez, no calendário dela, já fez algumas anotações, né, se tem na apostila. Os nomes estão bem pequenininhos embaixo dos meses. Então, nós vamos lá ver, no mês de janeiro, o que que tem no calendário no mês de janeiro na apostila? Diz assim, ó, confraternização universal. O que que é confraternização universal? É o primeiro dia do ano, tá? Depois, em março, não tem feriado. Em fevereiro, diz que tem carnaval, né? Nós tivemos o carnaval. Em março, não tem nada. Em abril, tem dia 21, que é dia do Tiradentes. Em maio, tem um feriado, que é dia do trabalhador. Depois, junho, tem Corpus Christi, que é um feriado religioso. Depois, em setembro, nós temos também um feriado, que é 7 de setembro, que é a Independência do Brasil. 12 de outubro, nós temos, no mesmo dia, o dia da Nossa Senhora Aparecida, que é um feriado religioso, que Nossa Senhora Aparecida é uma santa, que é padroeira do Brasil. E o dia das crianças. Em novembro, nós temos também dois feriados importantes. Um religioso, que é o feriado de finados, e a Proclamação da República, que é dia 15. Em dezembro, temos Natal. Então, essa tarefa, ela é muito fácil. Você vai olhar o calendário que tem na apostila e preencher quais os feriados que tem durante o ano. Então, agora eu queria que vocês dessem uma pausa no vídeo, para poder fazer essa tarefa. E logo depois, então, nós vamos fazer a correção. Voltamos agora para a correção. Vamos ver como ficou? Olha só. Confraternização universal, fevereiro carnaval, abril tiradentes, maio dia do trabalhador. Aqui, nessa correção no slide, eu coloquei só o dia, o que se comemora. Mas o exercício pede o dia do ano e o dia da semana. Então, por exemplo, confraternização universal. Aí tem que botar 1º de janeiro e esse dia cai, 1º de janeiro cai numa quarta-feira. Aí tem que botar quarta-feira. Por isso que tem bastante linha para escrever. Aqui eu não tenho, mas na apostila tem. Então, você vai ter que botar o que se comemora, o dia do mês e o dia da semana. Tudo bem? Depois eu vou corrigir a apostila de vocês e eu quero isso completo. Tá bom, gente? Vamos passar para a segunda tarefa. É do outro lado da página, na página 65, diz assim. Marque no calendário o dia do seu aniversário. Aniversário. Então, você vai lá e vai fazer no calendário uma bolinha. O meu é o dia 12 de março. Já passou. Eu tenho que fazer uma bolinha aqui, ó. O dia 12 de março. Cada um faz o seu. Se você não sabe o dia que você nasceu, pergunte para a sua mãe. O mês e o dia do ano. Tá? O mês do ano e o dia da semana que você nasceu. O dia do mês e o dia da semana. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Aqui diz assim, ó. Em dupla, responda as perguntas abaixo. A gente não pode fazer essa tarefa em dupla, porque nós não estamos na escola. Então, nós vamos fazer aqui. Consulta o calendário sempre que achar necessário. Então, assim, ó. Os Jogos Olímpicos da Escola da Clarice começam dia 5 de outubro. E terminam 9 de outubro. Quanto tempo vão durar os Jogos? Então, vamos lá no calendário e vamos ver. Outubro começa dia 5 e vai até o dia 9. Então, eu vou contar 5, que é o dia. 5, 6, 7, 8 e 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem que marcar um X no 5 dias. Eles façam. E aqui está a correção. A outra tarefa diz o seguinte. O professor da Educação Física começaram a treinar os alunos para os Jogos 30 dias antes das Olimpíadas iniciarem. Em qual mês os treinos começam? Então, assim, vamos pensar... Isso é uma tarefa que tem que ser pensada. Vamos pensar no dia de hoje, tá? Nós estamos agora em agosto. Nós vamos entrar em junho, né? No caso. Estamos em junho. Então, o professor da Educação Física começaram a treinar os alunos para o Jogo 30 dias antes das Olimpíadas iniciarem. As Olimpíadas aqui, ó, da Clarice, não tem nenhum dado aqui que diz quando começam as Olimpíadas. Então, a gente pensa que as Olimpíadas vão começar daqui a 30 dias. Se agora é dia 1º de junho, as Olimpíadas vão começar em agosto. Certo? Então, é só colocar ali agosto. Os treinos começaram em agosto. Agora vamos para outra tarefa. No dia 3 de novembro, a escola começa a se preparar para a Semana do Conhecimento. Quantas semanas terão passado desde a data do início dos Jogos Olímpicos até o dia em que inicia a preparação da Semana do Conhecimento? Então, essa é outra tarefa que também faz a gente pensar. Então, assim, ó, 3 de novembro. Então, quantas semanas passaram? Quantas semanas terão passado desde o início dos Jogos Olímpicos? Os Jogos Olímpicos vão começar em agosto, que a gente viu. Então, agosto, setembro, outubro e novembro. Então, 13 de novembro. Então, nós temos que ir lá no calendário e contar quantos meses vai ter. Junho, também em julho. Então, a Limpíada começa em agosto. Aí, setembro, outubro. Então, vamos contar os dias de agosto todo. E os dias de setembro. As aulas do segundo semestre começarão dia 3 de agosto. O segundo semestre começa dia 3 de agosto. E termina o 11 de dezembro. Escreva os nomes e as quantidades de meses em que haverá dias de aula nesse semestre. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Num calendário, usando o calendário que vocês têm aí, vamos começar a aula dia 3 de agosto. Que está aqui, é numa segunda-feira. E vamos terminar em dezembro. E aí, eu quero saber quantos dias de aula nesse período a gente vai ter. Em quantidade de meses, certo? Então, eu escrevi o nome e a quantidade de meses. Então, vamos ver os meses. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quantos meses de aula nós vamos ter? Cinco meses de aula. Ó, o agosto, setembro, outubro e novembro e dezembro. Agora, eu vou passar uns deveres pra vocês, tá bom? E aí, tem que ser copiado no caderno. Então, vamos lá. São algumas continhas. São algumas continhas pra vocês irem fazendo. Ó, são continhas de adição, são bem fáceis. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, vocês vão fazer essas continhas no caderno. São continhas bem fáceis. Então, 41 mais 21, 35 mais 14, 80 mais 10, 57 mais 22, 50 mais 39, 10 mais 10. Então, dá uma pausa no vídeo pra copiar essas continhas no caderno, pra depois resolver. Agora, nós vamos mais essas continhas também. 74 mais 13, 66 mais 21, 42 mais 34, 21 mais 10. Também dá uma pausa no vídeo pra poder copiar. Agora, nós vamos pra nossa leitura do Pequeno Príncipe. E esse pedaço que eu separei aqui é o capítulo 10. Esse número aqui é o número romano, que a gente chama. Eu vou explicar mais pra frente pra vocês, tá? E nesse capítulo é interessante que tem assim, ó. Ele fala assim, ele se chamava, achava na região dos asteroides. 325, 326, 327, 328, 329 e 330. São os números que a gente tá aprendendo. Então, eu quero que vocês peguem esses números aqui. Primeiro, vocês vão ler essa parte e essa. E deu. Aí, depois, como tarefa do livro, vocês vão pegar estes números aqui, que é um, dois, três, quatro, cinco, seis números, e escrever por extenso. Como a gente lê. E essa tarefa é pra ser feita no caderno. Tá bom, gente? E a frase que eu deixo pro dia de hoje é a seguinte. Eis o meu segredo. É muito simples. Às vezes, não precisamos de palavras. Só do som que vem do coração. Tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Se tiver alguma dúvida com relação às tarefas do calendário, a gente pode retomar num outro momento. Tá bom? Então, até a próxima aula. Um beijo. Se preparem pra festa junina, hein? Tchau, tchau, tchau.